Ode Borolim 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 . 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 Amém. 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 Login, my name is Sharon Mambola. This is my sister,ones in ям�. She is going to give us a treatise. Grandpa, I am wondering why you were taken high up to the sky and I didn't get a chance to say goodbye, I'm sorry! There are so many things I want to see, and every night I sit and pray, hoping you can hear me say, I miss you and I love you. There is so much hurt I feel inside, and in nobody I can confine, but I know you are watching over up above where the angels lie. You are in our hearts, and you will stay there and be remembered everything. Forever I will think of you. Thank you. Thank you, Muno. 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 até agora Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho no canal para receber notificações de sucesso aqui. Obrigado. 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 O nome éiyi falando aqui mas antes do que você está. Quando você pensa no Senhor, ele disse que Jesus é amor e tem alguma coisa. Ele disse que Jesus tinha feito, mas Deus é morto e eles acolam, e eles sentem o Senhor e eu disse que Jesus tinha feito, Seu Deus te cumpelou, ele disse que Deus tinha feito feito por isso. Isso, ele disse que ele cumpriu. Ele disse que Jesus tinha feito feito, Ele disse que Jesus tinha feito 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 feito. Jesus disse que Jesus está nas primeiras e pela lei, O meu pai disse que Jesus disse que Jesus disse, Ele diz que Jesus disse que Jesus disse isso disse, O que é isso? E aí, o que você quer dizer? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Apesar de agir, você não pode ser feliz de ser feliz... Quando a pessoa... A mente também deve ser feliz. Se for feliz, não vai ser feliz e sempre. Apesar de agir, Apesar de agir, Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.